Aleluia, 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 pegue sua bíblia e vamos caminhar na palavra, 1 Samuel capítulo de número 3, versículo de número 10, 1 Samuel capítulo de número 3, versículo de número 10, enquanto você abre, eu quero aproveitar o tempo para agradecer a Jesus pelo privilégio de estar aqui com vocês, poder conhecer essa igreja linda, poder conhecer o pastor presidente dessa igreja, o pastor Fenelon, o pastor Carlos, Deus abençoe vocês, é um prazer conhecer, o pastor Fenelon, primeira vez que eu vejo um homem com esse nome, ele é original, só que, Deus abençoe o pastor, Deus abençoe os jovens mais lindos, eles vieram hoje, Deus abençoe os jovens mais lindos, a Bíblia diz que fé é o filme fundamento, aquilo que não se vê, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se você não é tão bonito, eu quero dizer que hoje, você vai sair daqui assim em nível elevado, porque é a presença de Deus, a formoseia o gosto, e você vai sair cheio do Espírito Santo neste lugar, aleluia, muito prazer, eu sou o pastor Damien Leonardo, eu sou de Joinville, Santa Catarina, eu sou casado há 8 anos com a mesma mulher, trago um abraço dela, minha esposa da Paulinha, eu tenho um filho chamado João, eu trago um abraço da minha família, da minha igreja, eu sou da Assembleia de Deus do Joinville, meu pastor é o pastor Sérgio e meu fior, eu também trago um abraço da minha igreja a vocês, afinal de contas, crentes da igreja é perigoso, assim como uma ovelha sem aprisco fica no deserto, e eu louvo a Deus por poder estar aqui com vocês, conhecer o Evangelho Silvio Marcos, também o autor, Deus abençoe toda a liderança, é um prazer poder servi-los, eu estou meio perdido, eu não sei por onde que eu olho, eu olho, eu olho, tem gente, calma e entendam, e a gente dessas duas horas de palavra vai ouvir Deus falar, amém? 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, diz a palavra, então veio o Senhor e ali esteve, e o chamou como das outras vezes, dizendo, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala Senhor, pois o teu servo, ouve, eu quero que você pegue um texto, uma palavra nesse texto, a versão que eu leio, é a versão ao meio da revisada, antiga ainda na verdade, então no meu texto a filha vai dizer, e Deus veio e ali esteve, eu quero que você grave essa palavra, eu quero que você fale junto comigo, porque aquilo que a gente repete, a gente demora a esquecer, e eu quero que você não esqueça mais dessa palavra, Deus veio e ali esteve, e o chamou como das outras vezes, dizendo, Samuel, Samuel, Samuel respondeu e dizendo, fala Senhor, pois o teu servo, ouve, aleluia, Espírito Santo, a tua presença é real no nosso meio, Senhor, e nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos sentir a tua presença ainda mais, Senhor, derrama sobre sobre nós, o teu Espírito Santo, como este lugar, Senhor, aleluia, Deus, desce com fogo, neste lugar, Espírito Santo, batiza com fogo neste lugar, Espírito Santo, salva vidas, histórias, realidades, realidades, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Jesus, fala conosco, vai, porque a única voz que queremos ouvir a tua, a tua doce voz, a tua doce voz, o coração machucado, a tua doce voz, o coração machucado, a tua doce voz, o descanso, em nome de Jesus, aleluia, Amém, Glória a Deus, escolhe alguém perto de você, diz, não senta ainda irmão, Agora diz para ele Agora sim pode sentar Aleluia Deixa eu dizer para você Há algo de Deus sobre nós aqui a seguinte Eu quero ser responsável Com aquilo que Jesus colocou no meu coração Obviamente A necessidade de estarmos aqui É porque queremos celebrar a algo importante Que é o aniversário de um grupo de jovens Mas acima de tudo, acima disso Nossa intenção de estar aqui é Ouvir a voz de Deus E eu não sei você, mas eu não saio Da minha casa Se não for para adorar a presença dele Eu quero dizer para você que há algo sobre nós Eu quero iniciar, mas antes É necessário que a gente entenda algumas coisas Eu vou fazer uma Uma rápida dinâmica De um segundo e pouquinho Você pega as suas mãos assim por favor Faz assim Pessoal lá de cima também Estou com um beijo Pega as suas mãos e faz assim Esquenta ela Tem esse barulho aqui na igreja Esquenta, 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 esquenta Você vai pegar a sua mão Vai fazer assim Vai colocar ela na bochecha Deixa eu te perguntar uma coisa Deixa eu te perguntar uma coisa A bochecha mudou de lugar? Não Se a bochecha não mudou de lugar Eu vou dizer por que vocês colocaram a mão no queixo Eu vou dizer por que vocês colocaram a mão no queixo Porque vocês preferiram fazer aquilo que eu fiz Do que obedecer aquilo que eu falei Vocês preferiram ignorar Que a bochecha não era o queixo Ignorar a minha voz Para fazer aquilo que eu fiz Vocês passaram por cima da inteligência de vocês Para reproduzir algo que eu fiz E não aquilo que eu falei É porque é óbvio Que aquilo que eu faço É mais importante do que aquilo que eu falo E vocês sabem disso E é por isso que colocaram a mão no queixo Diga para quem está perto de você Alguém vai nos ensinar essa noite Que por mais que essa seja a maior vertente Que nós somos frutos Daquilo que vemos É possível mudar isso Eu vou começar a complicar o negócio Eu estou vindo aqui para dizer Que você não é Modelo Reflexo de um exemplo Eu vim aqui para dizer Que você não é fruto do meio Porque ser fruto do meio Vai copiar a referência E ignorar a voz O que eu vim aqui para te dizer É que essa máxima Se aplica lá fora Aqui dentro é diferente Lá fora filho de pobre é pobre Filho de mendigo é mendigo De prostituta é prostituta Lá fora filho de quem divorcia é divorcia Aqui dentro não Aqui nós não somos frutos daquilo que a gente vê Porque fé a gente não vê Você vai dar o glória a Deus Daqui a pouco Violeta Calma Vai ver Escuta só Nós acabamos de ler o final De uma história Onde Deus fala com um menino Chamado Samuel Mas é necessário a gente entender Que esse menino Chamado Samuel É fruto da oração De uma mulher chamada Ana Ele é a resposta De uma oração A Bíblia vai dizer que ela não tinha filhos Era casada com o Eucana Que era casada com o menino E ela não tinha filhos E isso a fazia chorar Doía Machucava Até que um dia Ela cansada Desrespeitou a ordem De um tabernáculo De um templo Passou pelas portas E foi direto na frente do altar Dobrou seus joelhos E lançou em oração E a Bíblia diz que ela não orou Ela balbuciou palavras Mas o Senhor Deus Interpretou o balbuciar de palavras de Ana E respondeu E respondeu Isso significa que Deus Ele vai além daquilo que a gente fala Porque Ele conhece aquilo que a gente Oculta lá no nosso coração A Ana estava tão aflita Tão angustiada Que ela não conseguiu orar aquilo que ela queria Ela disse que ela balbuciava as palavras Mas para Deus não há imbecilho Ele nos ouve sempre Ele nos ouve sempre Grava isso Ele nos ouve sempre Então Deus ouve a oração de Ana E a Bíblia diz que quando Ana recebe a mesa Que é Samuel Tinha uma mulher que era a rival dela A Penina Ela pega Samuel Vai na cara da Penina E se frega na cara dela E diz assim Oh infeliz Aqui ó Deus respondeu a minha oração Que é uma bonita do seu Sim ou não? A Bíblia diz que Ana vai levar a mesa Onde ela pediu a mesa Ela pega a Samuel Onde ela pediu Onde ela recebeu a resposta Ela leva Então ela chega no tempo Onde ela morou Aleluia Não sei se você sabe Mas tem gente Que depois que recebe a vitória Que nunca mais volta pra cá Vai pra qualquer outro lugar Mas aqui ele não volta A Ana entendeu Aonde ela perguntou Recebeu a resposta Ela onde Ela volta Pra agradecer E ela chega O Samuel E diz o seguinte Eli Eu quero que meu filho Seja criado Ela está abrindo mão Da criação Daquilo que ela tanto orou Ela diz Eu quero que meu filho Seja criado Na presença de Deus Perante você Eu vou repetir A Bíblia diz que Ana Fala pra Samuel Eu quero que meu filho Samuel Ele Ou Eli Seja criado Na presença de Deus Perante você É lindo falar irmão Mas nesse momento Ana comete Um grave ano Porque todas as unidades São quebradas Na realidade Da casa de Eli A casa de Eli Não é a casa Que Ana espera Que ela seja A casa de Eli É um lar que fracassou Capítulo 3 Versículo 1 A Bíblia vai dizer Na casa de Eli A voz de Deus Era de muita valia Sabe o que é isso? Tinha pouco É mais ou menos assim Vocês estavam no Brasil Quando a gasolina acabou? Vocês estavam aqui O que aconteceu Com o que aconteceu Com o pouco de gasolina Que restou? Aumentou o Porque tudo aquilo Que tem pouco Vale Muito Capítulo 3 Revela que na casa Do sacerdote Deus não fala mais Na casa do sacerdote Não tem mais visão Manifesta Na casa do sacerdote Deus não está Se manifestando Isso significa Mais ou menos Isso aqui Quem tinha a responsabilidade De ligar o povo a Deus E de ligar Deus ao povo Não ouve mais Deus falar Então há um vazio Espiritual Dentro da casa de Samuel Onde ele está sendo criado Ana queria que ele fosse criado Na presença de Deus Mas não há presença de Deus Na casa de Samuel Quer dizer Todo desejo de Ana É frustrado Quando o sacerdote Perde a direção Então querido Eu posso te dizer Com todas as palavras A casa de Eli É um lar fracassado Porque o propósito Principal da casa dele Não se cumpre mais E se há um vazio espiritual Dentro da casa de Eli Também há um vazio espiritual Em Israel Porque se Eli Não ouve Deus Israel também não ouve Se Israel não ouve Deus A culpa é do Eli Que dentro da casa dele No tempo Já não ouve mais Deus falar Ana Levou Samuel Para a casa errada Porque tudo aquilo Que Samuel ouve de Eli Não combina com aquilo Que ele faz Eli coloca a mão no queixo E manda Samuel Colocar a mão na bochecha Está entendendo? E o problema aumenta E o problema aumenta Quando você vai ver Quem são os irmãos adotivos De Samuel Dentro dessa casa Os irmãos adotivos De Samuel Dentro dessa casa Capítulo 2 Fala deles Ofini E Finéias Ah querido Quando a Bíblia fala O nome dele Vai dizer Filho de Belial Sabe o que é isso? Pessoa De baixa Estilha Pessoa sem caráter Sem Responsabilidade A Bíblia vai dizer Que Ofini e Finéias Brincam com as coisas De Deus Brincam com o Sacrado Brincam com as pessoas Mexem com quem vai fazer O Sacrifício Mexem com o Sacrifício Desonam o Pai E o Pai em detrimento Desonam a Deus Para honrar os filhos Irmão A casa de Eli É uma porcaria Deixa eu te dizer Deixa eu ser franco A casa de Eli É um fracasso Samuel olha para cima Está ali Eli Fracassado Olha para os irmãos Fracassado E tem pior Ele não é sangue ali Não tem sangue na veia Ali ele é ativo Ou seja Ainda é pior Porque lá Os cobrados já vão dizer Que na grande parte Quem é adotado Não se sente escolhido E se sente rejeitado Então agora Sabe o que eu vou dizer Para você Pelo aquilo que a gente Acabou de fazer Pela lógica A gente acabou de ler A história de alguém Que vai fracassar E esse é o problema hoje Marcos A gente trabalha com gente Que vem de famílias Que fracassaram Que vem de histórias Que fracassaram De casamentos Que fracassaram Eu ligo todos os dias Hoje na rede social E eu não posso Pastorear a distância Escuta isso Não existe Pastor de internet Eu sou a isca Para as pessoas Procurarem um aprisco Eu não sou um aprisco As pessoas me procuram Dizendo Pastor Deite Eu preciso de ajuda Nisso Aquilo Aquilo Outro E não Irmão Não dá Deixa eu dizer Para você Todos os dias Gente que não consegue Se relacionar Com o sexo oposto Porque vir dentro de casa Não é errado Gente que namora Para casar Para casar e divorciar Porque quem veio antes Divorciou Gente que vem para a igreja Vindo desfiando Porque dentro da casa dele O desfio é comum Gente que é desonesto Porque quem veio antes dele Sempre foi desonesto Cheio de gente que é má Porque quem veio antes dele é mau Sabe isso aconteceu Muito na vida E infelizmente acontece hoje Quando você olha Josué Quando ele chega em Canaã Deus toma a boca dele Começa a lembrar o povo Olha A nuvem A coluna de fogo Um árbitro se abriu Só que quando Deus sai Do corpo Para de tomar a boca de Josué Ele já vai dizer Escolham Hoje a quem vocês vão servir Se os teus E os vossos pais Que ficaram além do rio Ou então Deus os amorreu Em cuja terra habitais Ele está dizendo Vocês chegaram na terra prometida Mas o coração de vocês Ainda está no Egito Amor que deu tudo errado Tem gente Escuta aí a expressão Não me leve a mão Mas que sai da favela E a favela nunca sai De dentro do coração dele Irmão Gente na igreja Que é assim Refém de modelos fracassados Me lembro de um dia Eu fui pregar Em um evento De adolescência E Foi feito Uma propositura De que os pais Tinha que gravar Uns vídeos Para os filhos E no final do vídeo Tudo obreiro Da igreja Tudo crente Tinha que gravar Um vídeo para os filhos E no final Tinha que dizer Eu te amo Meu filho Foi cancelado o projeto Porque a maioria Dos pais Não conseguiu dizer Eu te amo Com um filho Na frente De uma câmera E aí a liderança Despecionou Por que vocês não falam E eles disseram Porque a gente Nunca recebeu Dentro de casa Sabe o que é isso? O modelo Que deu errado Que é copiado Ou via reflexa E a gente usa Essa desculpa Eu sou assim Porque quem veio Antes era assim Eu faço assim Porque quem veio Antes fez É mão no queixo Sendo que a voz Está dizendo Para colocar na bochecha E aqui o problema Está instaurado Por que? A casa de Eli É isso É fracasso total Só que a milha Vai dizer Que a voz De Deus Que o Senhor Entrou no quarto Do Samuel Cara, eu vou falar de novo A referência de Samuel Está fora do quarto Agora dentro do quarto dele Tem a voz De Deus Não Você não está tendo moral Vou te dizer uma coisa O lugar da voz de Deus É dentro do santo dos santos Sabe o que isso significa? Que Deus rompeu o santo dos santos Entrou dentro do quarto De um menino Não tem fumaça Não tem sacrifício Mas a voz de Deus Estava dentro Ei A teologia pira Quem é teólogo pira Porque tem que fazer o ritual da mesa Tem que ir para a pia Tem que ir para a pia de bronze Tem que ir para a mesa de pão Tem que ir para o calendário Tem que ir para a mesa de pão Tem que ir para o calendário Ei No quarto de Samuel Deus veio e ali Sabe o que é isso? Princípio de graça Você acha que a graça começou em Cristo? Não A graça começou em Deus Quando fez eu e você E nos deu livre arbítrio Você acha que a graça começou em Cristo? Não A graça começou em mim e você Quando ele colocou no jardim Deu oportunidade para a gente viver sem pecado A graça começou Quando ele olhou para mim e para você E disse eu vou mandar o meu filho Se não vão se perder tudo O irmão da lavachada A graça de Deus se manifesta Quando ele entra dentro do quarto Do menino Do improvável Do refém Ai irmão Desculpa Eu fico muito empolgado com esse negócio Porque Você fala uma versão do seguinte Vamos fazer a encenação Eu gosto disso aqui O quarto do Samuel O Samuel está dormindo Deus senta no quarto dele E chama ele pelo Samuel Samuel Não precisa engrossar a voz Samuel 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 O que que Samuel faz? Sai do quarto Quem está dentro do quarto? Quem está dentro do quarto? Quem está dentro do quarto? Está lá esperando? Está Aonde? No quarto Ele sai do quarto dele Entra no quarto do Eli Ele disse Você me chamou Ele disse Ele disse Não te chamei Volta deitado O irmão passou pelo meio da casa Ele vai no quarto dele Quem está dentro do quarto dele? Ele Nossa Vocês decoraram O que que Samuel faz? Sai do quarto Porque tem um problema Ele já ouviu Deus falar Algumas vezes pela voz de Eli Há resquício da voz de Deus Na voz de Eli Mas a voz original Está dentro do quarto Ele Ele disse Ele disse Ele me chamou Não te chamei Volta deitarte Já está pensando Que eu fui em finésio Tentando alguma coisa Pegadinha do Silvio Santos Estou escondindo Alguma coisa Ele disse Sai do quarto Deus não sai do quarto Do que Samuel saia Deus não muda Porque Samuel não entendeu Eu vou te dizer uma coisa A Bíblia se responde Porque Samuel não Reconhece que é Deus A Bíblia vai dizer Porque Samuel ainda Não tinha sido apresentado Na voz de Deus Quem é ocupado Quem está fora do quarto É igual eu ligar para você Irmão Você talvez Quem nunca me ouviu Que não tem obrigação De reconhecer minha voz Eu ligo para você Não sei se alguém já chato Fez com você Mas eu quero dizer Que eu não te chato Alô Adivinha o que está falando Mas eu falo assim Não sei A pessoa diz Adivinha o que está falando Você fala Eu não sei Eu vou te dar uma pista Eu falei Não quero Porque ninguém é obrigado A reconhecer uma voz Que não ouviu O problema é quando A gente já ouviu A voz de Deus E deixou de reconhecer O problema nosso Não é se é Samuel O problema da gente É ser ele Já ouviu a voz de Deus Já sentiu a presença de Deus Já chorou no culto Já falou língua estranha Já falou Já foi batizado no Espírito Santo Já recebeu milagre Orava de madrugada Era cheio da presença de Deus E agora vive fora do quarto Onde a voz de Deus está Sabe porquê? Porque é escolha Na terceira vez Deus chama Samuel Samuel sai do quarto Quem fica no quarto? Quem? Porque a Bíblia diz que Deus veio E ali Estevam Que loucura, né? Imagina Deus Que tinha todo um ritual Para chegar até Ele Agora Ele chegou até um menino E o menino não entendeu Que Ele ainda Aí Ele volta para o quarto Daí Ele disse Ele me chamou Aí Ele disse Eu não te chamei Volta A dormir Só que quando Ele fala isso Dá um estalo Na cabeça Ele diz Olha Eu acho que eu sei O que está acontecendo Estou parafraseando Eu acho que Deus está te chamando Quando você voltar para o quarto E a voz te chamar novamente Você vai dizer o que? Fala Senhor Que o teu servo ouve Fala quem manda Que quem obedece está ouvindo Fala quem conhece o meu amanhã Porque quem não sabe do próximo segundo te ouve Fala quem conhece o céu, o mar, o vento, a tempestade, o sol A lua, eu vou dentro e vou fora Porque quem é limitado está te ouvindo Deixa eu te dizer porque eu estou falando de um estudo Porque tem gente que quer ouvir a voz de Deus Mas não quer a opinião de Deus na voz dEle Sabia? A gente é procurado por gente que quer a voz de Deus Mas não quer a opinião de Deus na voz Eu feli de jogos durante três anos E aí às vezes minha gente fala assim Mas não, 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 não Porque o menino quer todo mundo Aí você dizia assim para ela Olha para o menino Não, é legal Ela dizia Carnal A voz de Deus está na palavra E ela diz que nós não devemos nos prender a um julgo desigual O que é que eu vou fazer? Quer dizer, eu quero a voz de Deus Mas não quero a opinião dEle na voz Eu quero a voz dEle, mas não quero a verdade dEle na voz Você vai entender melhor Só que agora Quando Ele diz isso para ele Que Quem está no quarto dEle é Deus Fica difícil entrar no quarto Porque aqui é ato contínuo Mas a minha cabeça é um pouco infantil Para imaginar que ele entrou no quarto Assim de supetão Porque ele sabe que a voz que chamou Já chamou três vezes Ou seja, ele sabe que tem alguém dentro do quarto dEle Tem uma voz chamada no quarto Você não vê, você entra assim Agora Samuel está aqui Se ele entra no quarto Não tem mais desculpa dizer que não ouviu a voz de Deus Se ele entra no quarto A voz de Deus altera a natureza dEle para sempre Porque o que Ele precisa É que a gente reconheça Ele falando A partir do momento que a gente reconheceu A gente não pode dar mais uma de bobinho Dizendo que Deus não fala Que Deus não fala com a gente Não, não, porque a gente sempre sabe Que Deus está falando Não tem como se esconder Então agora Me paciência Ele entra no quarto Ele vai ter que dizer Eu sei quem Tu é Senhor Porque Deus tem como se esconder Deus veio E ali E chamou como das outras vezes Não mudou o tom de voz Não se alterou Estressou Não, não O chamou como das outras vezes Samuel 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 Diz Fala Senhor Pois o teu servo Ouve Escuta só Capítulo 2 A plena vai dizer que Deus mandou um profeta Na casa de Eli E o profeta que Deus manda na casa de Eli Não fala coisa boa para ele É mais ou menos Eli Cansei da tua casa Da tua geração Vou destruir tudo Cansei Você escolheu honrar mais os teus filhos Do que a mim Chega Vou aliquilar Essa é a palavra do profeta Quando Deus entra no quarto de Samuel Deus fala para Samuel A mesma coisa que usou o profeta Do capítulo 2 Para falar para ele Então eu fico pensando aqui Isso só pode ser redundância Só que o que Deus está falando para Samuel Tem mais a ver com Samuel Do que com Eli O que Deus está falando para Samuel Está fazendo mais ou menos assim Muito prazer Essa é a minha voz Eu sou Deus A voz de fora do teu quarto Fracassou Então eu entrei aqui Para mudar a história Eu sou Deus Essa é a minha voz Quem veio antes Se você fracassou Mas a partir de agora Você não é mais reflexo Do que está fora do quarto Você é reflexo Da voz que ouve aqui dentro Aleluia Não Você não tem noção O que está acontecendo A Bíblia que me deixa saber É que lá fora do quarto De Samuel Ele não volta a dormir Ele vai para a porta Do quarto do Samuel Ele manda Samuel Ele vai para a porta Esperar Porque sabe que tem treta Acontecendo lá dentro Vou te contar uma coisa Presta atenção Eu não vou explicar Eu vou falar uma vez Você vai entender ou não? Vou falar duas talvez O menino Samuel Entrou no quarto Deus falou com Samuel O profeta Samuel Saiu do quarto P-M-O-F-E-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A menino, depois da voz, ele é um profeta pra casa de Elim antes da voz, ele é o modelo que vai fracassar, a partir de agora ele é profeta de transformação pra dentro da casa dele Deus é o único que pega menino dentro do quarto e usa fora do quarto como nunca ninguém acreditou deixa eu dizer pra você uma coisa se a sua casa fracassou, você sai daqui hoje diferente pra ser profeta pra tua casa, tá na hora de mudar a tua natureza você acha que isso não é possível? eu estava com Jesus amaduros esse testemunho no ano é a loucura do que a voz de Deus faz na vida de alguém deveria te pregar fiz um apelo no ano, eu sou uma menina de 15 anos vem pra frente e aceita Jesus irmão, eu sou crente batizado no Espírito Santo apaixonado no drama, quer ver um crente fazer aceitar Jesus, eu fico muito doido que alegria isso ela aceitou Jesus afinal de tudo, me procurou e disse pastor Deus eu queria tanto que a minha família ouvisse essa mensagem falei pra ela amanhã é outra palavra mas eu entendi o que ela falou falei, vai pra tua casa que seja essa mensagem dentro da tua casa ouviu a voz ouviu a voz o negócio muda a partir do momento que você ouve a voz de Deus a sua vida muda você não é mais refém de fracasso você não é mais refém de padrão que deu errado porque agora você não é mais refém de meio você é fruto você é fruto da voz de Deus aleluia domingo de manhã tinha congresso lá também e aí eu estou pregando a glória em Deus eu falei, eu quero orar pro batismo do Espírito Santo quem quer ser batizado vem pra frente a menina foi pra frente falei, sério? aceitou Jesus ontem acho que vai ser batizado o Espírito Santo é uma obra quer dizer, tem gente de jejum consagração há seis vezes em comer uma carne e agora ela chegou ontem acha que o Espírito Santo vai batizar? batizou tem um amigo meu que diz que tem gente que o Espírito Santo batiza no 110 tem gente que o Espírito Santo batiza no 220 e tem gente que é no trifásico irmão, a menina foi no trifásico ela voava na igreja aí está mal na extensão o senhor acha que dá quem sou eu que eu vou dizer que não dá isso é graça não é pelo que eu faço é pelo aquilo que ele fez isso é graça tem a ver com mérito tem a ver com graça fazer o que? domingo à noite terminei de pregar fiz o apelo quem veio aceitar Jesus não lembrou? e acabou o conto isso é bom de final de filme? eu quando assisto o filme na metade já sei o final às vezes sabe? vamos casar então, é? vamos ficar felizes nós temos quer ver? eu olho no corredor o final do conto descendo aquela menina de 15 anos de idade está vindo atrás dela seis pessoas tem gente boa no final de filme aqui está vendo? nem falei que eu pode dizer a minha glória aleluia você pode dar glória a Deus irmão? você está sério eu estou esperando a menina com um sorriso no rosto meu Deus nós estamos acabando uma deceitagem um sábado foi batizada as pessoas eu falei você é doida e ela está esperando ela chegou para mim e disse oi a filha ela olhou para mim e disse pai do senhor olha eu mas senhor também eu falei quem são? e ela disse para mim minha família eu falei vieram fazer o que? ela disse vieram aceitaram Jesus como salvador eu falei então ajoelha todo mundo que eu vou orar todo mundo ajoelhou menos a menina porque menina na noite anterior menina ela era no sábado domingo de manhã ela se tornou uma pessoa de autoridade e agora era a ferramenta de transformação para a casa dela eu comecei a orar Jesus escreve o nome do livro da vida e ela no lado Jesus perdoa os pecados escreve o nome do livro da vida tinha acabado de aceitar Jesus um dia antes deixa eu dizer para você se deu errado antes de você chegar você vai dar certo se quem tu casou antes de você divorciou eu quero dizer para você o teu casamento será feliz porque você não é fruto de um meio que fracassou você é fruto da voz de Deus Samuel sai do quarto agora ele é profeta irmão Samuel ouve dia ele diz assim o Samuel oh Samuel me conta o que Deus te falou quer dizer quem que é o sacerdote agora quem que é o portavoz da voz de Deus você quer saber o que Deus falou para mim o menino estou dando uma dramatizada para dizer para você o seguinte ele não ouviu a voz de Deus mesmo assim o Filifinéia foram para a guerra morreram na guerra a notícia chega para ele ele está sentado em uma cadeira gordo e cego quando a notícia chega para ele ele toma para trás ele morre sobrou um menino na casa do Eri não tem linhagem de sacerdote mas agora vai ser sacerdote quem veio antes dele deu errado mas ele entrou na casa de Jessé e viu o maior rei de Israel cujo mal a nossa linhagem é da tribo de Davi da Maimara leão da tribo de Judá raiz de Jessé deixa eu te contar uma coisa preciso terminar que o meu tempo já foi eu e minha esposa nós dois fomos formados em direito há quatro anos já só que nós não exercemos porque Jesus nos deu a causa dele para trabalhar e a gente nem é o advogado principal a gente é o acessório a gente é o menorzinho porque o advogado principal é ele a gente é o mocinho para ele não é o que ele queria e nós tamou de faceta da profissão sou assistente do advogado major em cargo às vezes ele me chama e diz faz isso mas fale meu nome porque o teu nome não tem autoridade nenhuma do meu nome sempre meu nome para onde a gente chega onde a gente entra em nome dele em nome dele só para você lembrar disso aí mas teve um dia na aula na faculdade que eu foi para vocês porque sou pentecostal até pode ver um pouco já teve um dia na faculdade que teve uma aula sabe aquela aula que o professor está dando aula e conhece que Deus está falando com você eu estou assim na cadeira mas eita Jesus o professor está dando aula eu estou pentecostal no banco eu estou para mim furrar Deus está falando mulher não naquele dia Deus fez ele entender o negócio e é dessa maneira que eu termino essa noite aqui para você tem gente reclamando que não ouve a voz de Deus dentro do quarto fora do quarto na igreja e é por isso que ainda é refém de modelos que fracassaram e durante muito tempo eu ouvi gente que ouviu a voz de Deus dizendo que agora Deus não fala mais com ele a pessoa diz ah eu estou ficando de branco eu fiquei pensando Deus será que tu fica de mal com a gente será que então você parou de falar com a minha geração que tanto reclama que não ouve a tua voz será que justamente na minha geração nós tomamos Deus vai parar de falar com a gente vai parar de batizar no Espírito Santo vai parar de salvar vai parar de curar paralíticos será que justamente na minha geração eu estou dentro da faculdade e o professor começou a me ensinar que não há um estudo chamado elementos da comunicação alguém já ouviu falar vou explicar para que a comunicação aconteça é necessário que algumas coisas existam é necessário que exista emissor receptor mensagem e código emissor é quem manda quem fala receptor é quem ouve para a gente separar bem quem é o emissor que nós estamos falando essa noite quem é o emissor que nós estamos falando essa noite Deus que através do seu Espírito Santo fala com a gente gostou de falar de novo que eu também não acho que a vez Deus que através do seu Espírito Santo fala com a gente tem gente diz que ele parou de falar mas tudo bem vamos aprender quem é o receptor nós quem é o receptor nós bate no peito assim diz nós nós emissor eu recepitor nós tem que ter mensagem a mensagem é o conteúdo da comunicação tem gente que não gosta quando eu falo isso tem gente que prefere mais profeta de conveniência tem gente que prefere o profeta de conveniência do que a palavra de Deus eu fui pregar esse dia num lugar uma irmã ele procurou no final e pediu oração eu olhei com ela ela olhou pra mim e disse assim preguei uma hora tá bem ela olhou pra mim e disse isso não tem nada de Deus pra me falar falei isso é isso é fiquei tão ofendido e falei preguei uma hora vai como assim não tem direito isso não tem nada de Deus pra me falar eu falei ué já preguei irmão mas você não tem nada mais esquecido Deus fala pela palavra sempre pela palavra Deus pode até usar um profeta mas o profeta tem que falar pela palavra se não tiver a palavra Deus não falou se não tem a ver com a palavra não tem lógica Deus só fala pela palavra a vida diz ele vela pra cumprir a sua palavra antes de falar com você ele passa por aqui se não tem a ver com a palavra estabelecemos e aí a coisa é o código e o código é o idioma eu estou falando o único que eu falei Eu posso pregar inglês sobre Jesus Mas se o idioma não for a mesma coisa Que o seu que você entende Você não é obrigado a dar glória a Deus Porque a gente só entende o idioma que a gente fala Então eu posso melhorar? A casa minha Foi o pastor lá de Miami Passou sempre quase leves Você toma uma café? Eu pego uma mãe que é a tua mãe Minha mãe é uma mulher Singular Uma mulher muito doce, muito querida Minha mãe, o pastor, quando alguém chega na casa dela Ela diz assim Pobre, não repara lá Você está há seis meses de ir embora na casa Minha mãe, você senta para comer Ela fica olhando você de uma maneira constrangedora Assim E ela diz O senhor gostou? Você tem medo de dizer que não? Mas Gostei Então coloca mais Minha mãe, você Só que nesse dia tinha um problema O pastor falava inglês E a minha mãe em português Ela fala muito Português Mas aí o pastor começou a tomar café E a mãe parou na frente dele O pastor tomando café É um americano Ele é um pouco desconexo Dessa realidade nossa do Brasil E ela olhou E ela olhou para o pastor e disse O senhor quer mais café Pastor E o pastor não deu nem moral para ela Porque o pastor não fala português Eu fingi que não entendi para não traduzir Eu confesso que nesse dia eu agi com um pouco de Assim De maldade Eu vou deixar a treta acontecer Bom, minha mãe saiu E quando ela voltou Minha mãe ia baixar assim De metro e cento e cinco Mas o pastor quer mais café Bom, a minha mãe começou a falar português alto Porque na cabeça dela virava inglês Sabe o que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus nunca parou de falar com a gente É o nosso idioma que mudou em relação ao dele Deus pode gritar do céu Se o teu idioma não for o mesmo Porque o dele você nunca vai ouvir E o idioma de Deus ainda é o mesmo Desde Gênesis, Apocalipse Santidade Deus pode gritar do céu Se o seu idioma não for o mesmo Você não vai entender Não vai gritar Sabe Tem gente que pensa Ah, Deus vai de mal comigo Porque eu tenho isso aqui no mundo Gênesis A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher Colocou dentro de um jardim Colomínio fechado Chamado Éden E a Bíblia diz que todos os dias Na viração do dia Deus descia no jardim Eu sempre digo uma coisa Se sou eu, Adão Eu não dava nome para bicho Eu ia sentar e esperar a viração do dia Porque a melhor coisa do jardim Era a viração do dia Quando o amado descia A Bíblia diz que eles caminhavam no jardim Só que a Bíblia diz que um dia Satanás entrou no jardim e quebrou a rotina Deus Deus Naquele dia Da mesma forma Desceu Deus não mudou porque eles mudaram Deus não parou de falar porque eles quebraram o código Deus Desceu Desceu A Bíblia diz que eles se esconderam de vergonha E surge uma palavra O pecado cria uma barreira E eu preciso terminar Parão Você Vem cá Você vai me ajudar Obrigada Vão comigo Vai Bravo Vou usar isso aqui Que é a Bíblia Para vocês me ver Obrigado Mais Deu? Emissor Receptor Mensagem Código Mais distância Deu? Deu Olha para mim Não muda a tensão Não? Então encurta a distância Amém 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 Se não me ouviu falar E eu não mudei o tom da minha voz O problema foi os ruídos dentro da nossa conversa Às vezes o problema não é tanta distância Às vezes o problema é a quantidade de ruídos Tem gente que às vezes lá no mundo Ouve mais Deus falar do que você que está aqui dentro Deixa eu mostrar uma coisa, irmão O ruído não fui eu que estabeleceu Foi a distância entre nós que permitiu que ele existisse Meu problema é pregar a palavra de Deus para a gente que tem tanto ruído Que Deus fala de pouco, ele diz Para quem será que Deus está falando? A nossa primeira coisa, irmão O que a gente tem que fazer É começar a eliminar o ruído Nas nossas vidas espirituais Parar de ouvir o que não presta Parar de ver o que não presta Parar de andar com comunhão que não presta Parar de ter sentimento que não presta Porque enquanto o bebido Deus pode gritar no céu E ele não vai Que a gente não vai ouvir Essa é a mesma coisa mais legal Isso aqui Deixa eu contar uma coisa assim Às vezes Deus não vai falar mais alto Deus vai falar mais baixo Deus vai falar mais baixo Deus vai falar mais baixo A porta é sua Tem coisas que Deus vai falar com você na igreja Tem coisas que Deus vai usar o pastor da igreja para falar com você Deus vai falar com você na igreja para falar com você na igreja ou na igreja Mas tem coisas que só beira com você na igreja Às vezes A igreja ou na igreja uma igreja Elimina o ruído essa noite Isso é só um convite para você ir para o quarto Deixa eu te contar os sintomas Faz tempo que você não chora Faz tempo que você não chega em casa Dizendo que Deus falou para você Faz tempo que você não chega em casa e diz O culto inteiro foi para mim Faz tempo que você não chora Com todos os louvores Faz tempo que você não acorda de madrugada E diz que foi o Espírito Santo que te acordou E hoje você chama a Espírito de Sônia Faz tempo Deixa eu dizer para você Deus não mudou Deus não parou de falar Deus ainda está no mesmo lugar Foi você que mudou Oh, alagaçó Deus não me enganou Amém Eu não tenho nada Eu não tenho nada Convém-nos Espírito Santo Isso é você que falha-nos na luz soberana Convém-nos da realidade espiritual Convém-nos Espírito Santo Convém-nos Espírito Santo Quem sentia e parou de sentir Quem te ouvia e parou de ouvir Quem era cheio do Senhor Jesus E por um momento esvaziou Cadará baixou o irmão A lágrima sorriu com mais faciedade, Senhor E hoje é tão difícil Falou de mim no seu último congresso E desde lá nada aconteceu mais Tinha demorado a tua presença e já passou Não te ver mais Antes chorava no carro, na fila do banco Em qualquer lugar sentia a tua presença E agora já não é mais assim E não foi você que mudou, Jesus A tua voz recoa na terra, Espírito Santo E agora já não é mais se tornado, espérito Santo E agora já não é mais... Está com saudade da voz? Vem para frente. Sai do lugar. Vem, vem, vem. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém.